Border Collie, tá aí um cachorro que ama brincar. Mas você sabia que pra cada raça tem o tipo certo de brinquedo? E é sobre isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Os melhores brinquedos pra você conseguir agradar o seu Border Collie. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvelli, eu sou médica veterinária e sou mãe de Border Collie. E esse é o espaço que eu criei pra te contar, indo a respeito desse universo maravilhoso do espectro. Caso você ainda não seja inscrito, não perde tempo, se inscreve nesse canal. Porque a gente tem vídeo novo de segunda a sexta-feira às 18 horas. E a gente tem pelo menos dois vídeos curtos aqui nesse canal, então é muito conteúdo pra você. Todo mundo que tem um Border Collie já sabe, todas as pessoas que estão procurando um filhote da raça já devem ter ouvido falar que essa é uma raça muito ativa e muito brincalhona. Então os brinquedos, as brincadeiras devem fazer parte do dia a dia de um Border Collie feliz. Eu vejo muita gente errando na hora de escolher os melhores brinquedos pro Border Collie. Até mesmo porque as pessoas muitas vezes vão fazer um enxoval pro filhote e acabam comprando coisas que elas acham bonitinhas e coisas menos funcionais pra raça. E é aí que tá o maior problema na hora de escolher um brinquedo pra um Border Collie. Mas eu vou te salvar com esse vídeo e vou te contar quais são os melhores brinquedos pra raça, pra conseguir ativá-la mentalmente e fisicamente. Primeiramente, quando eu falo de um Border Collie, você tem que levar em consideração que o Border Collie é um cachorro de trabalho. Independente se você comprou um cachorro de canil, linhagem pet, não interessa. Ele é um cachorro que foi feito geneticamente programado para trabalho. E isso significa que ele tem um instinto de caça muito grande. Mesmo aqueles que tem menos, tem uns que tem mais, tem outros que tem muito mais, que são as linhagens que hoje são usadas pra trabalho mesmo. Mas mesmo as linhagens pet ainda assim tem muito instinto de caça. Quando eu falo instinto de caça, eu não tô falando de sair e caçar um animal, não. Eu tô falando de correr atrás de coisas que se movimentam muito. Então, esse geralmente é o instinto principal do Border Collie. Você pode notar que ele tá sempre atento às coisas que se movimentam. Então, quando você leva ele em um lugar, ele fica só observando tudo que se movimenta muito. Quando você joga alguma coisa pra ele, ele tá observando o movimento daquilo. Então, eles gostam de observar tudo que se movimenta em torno deles. Ou seja, são cães que gostam de correr atrás de coisas, de pegar coisas e de morder coisas. Então, sabendo disso, você já pode ter uma boa prévia aí dos melhores brinquedos pro seu Border Collie. Mas é claro que aqui eu vou te dar alguns bons exemplos de brinquedos que eu já testei, brinquedos que eu ainda tenho aqui em casa, brinquedos que já estragaram, mas que eu tô querendo comprar de novo justamente, porque eu acho que são brinquedos excepcionais pros Border Collie. Primeiro, eu quero falar dos brinquedos de Rue. E aqui, gente, eu tô falando só de brinquedo mesmo, não tô falando de petisco natural nem nada não, tá? Tô falando só de brinquedo mesmo. Claro que petiscos naturais, essas coisas assim, tifre, casco, tudo é muito bom, mas aqui a gente vai se ater aos brinquedos, ok? Bom, os brinquedos de Rue são brinquedos que geralmente a maioria dos cachorros amam. Isso porque o Rue desestressa muito aquele animal. O fato dele estar roendo alguma coisa gasta muita energia mental daquele pet. E isso é muito bom e pode ser agregado em todas as fases da vida daquele pet. Mas sabe aquela fase que ele tá trocando de dente, que ele tende a morder muito mais? Eu sei que muita gente me manda mensagem e fala Paula, meu cachorro não para de morder, ele morde o tempo inteiro, o que eu faço? Então, o brinquedo de Rue é uma ótima opção nessa fase também, mas ele pode ser agregado aí na vida do animal, né? O que eu indico pra vocês é dar o brinquedo, recolhe o brinquedo. Não deixe o brinquedo com ele 100% do tempo, pra que ele não perca o interesse por aquele brinquedo, que teoricamente ele não teria que lutar pelo aquele brinquedo. E aqui, gente, eu vou dar opções muito boas pra vocês, pra escolherem esse brinquedo, porque sim, tem uns brinquedos que eles gostam mais, tem brinquedos que eles gostam menos. Eu quero começar a falar do Benebone, pode ser em qualquer formato, né? Que eles gostam geralmente muito, porque ele é um brinquedo que ele é muito chamativo pro pet, além de ter formatos diferentes, né? Ele também é um brinquedo que possui cheiro, então isso se torna muito atrativo pro seu cachorro. Outro brinquedo também é o Macaco da Zidog. O Macaco Mordedor Zidog é muito bom, meus cachorros amam esse macaco. Não encontra ele fácil mais pra comprar em todos os lugares, mas ainda assim você consegue encontrar até mesmo no site, e no nosso site também tem ele pra vender, né? Mas é um brinquedo excepcional, um brinquedo que assim, dura uma vida. É sério. Eu acho que a gente tem esse macaco, deve ter... Eu acho que eu comprei em 2018, então tem uns 5 anos que os cães têm esse brinquedo, e eles amam esse brinquedo. E também tem o Mordedor da Pet Games, né? Que é um mordedor muito legal, você consegue colocar ali algumas coisas presas nele que vão deixar o cachorro cada vez mais interessado no brinquedo, como, por exemplo, colocar iogurte natural, patezinho, congelar, e aí ele vai ficar muito mais interessado naquele mordedor mesmo. E pode dar um mordedor sem nada também, que possivelmente ele vai se interessar por aquele brinquedo. Todos esses três que eu indiquei pra você são chamativos, são resistentes, e geralmente os cães adoram. O segundo tipo de brinquedo que eu quero indicar pra você aqui são os brinquedos interativos com alimentação. Isso é muito importante pra um cachorro, você fazer a alimentação dele em brinquedo interativo, pelo menos de vez em quando. Quando você faz isso, ele entende que ele precisa lutar pela comida dele, e isso toma muita energia mental, e muitas vezes até física também, dependendo do brinquedo que você der pra ele. Então é bem interessante você fazer ele pensar, ele se agitar, pra ele conseguir comer. Isso é muito, muito bom, muito positivo na criação de um border collie, que muitas vezes é um cão que ele já compreendeu que se ele não comer da forma certa, talvez ele vai ganhar outra coisa. Então é um cão que muitas vezes se torna exigente pra se alimentar, tá? Então isso é muito bom, e o que eu mais indico é o Kong tradicional, né, que você pode rechear com algumas coisas, alimentação pastosa, você pode colocar ali algum recheio específico, caldo de ossos, por exemplo, e disponibilizar pro seu pet. Tem o Kong em formato de João Bobo, que eu amo também, que eu acho que é o que eu mais uso aqui em casa, por quê? Porque como ele é formato de João Bobo, ele é um Kong grandão, né, e aí os cães começam a brincar com ele, e assim ele vai soltando a ração. E isso é espetacular, faz os cachorros comerem devagar, faz os cachorros se movimentarem, faz os cachorros aumentarem a atividade, né, então isso é muito bom, porque ao invés deles comerem 20 segundos, né, eles comem aí em uma hora, talvez, dependendo aí. E o outro que nunca falta aqui em casa também é o tapete lambilame, eu já falei dele aqui pra vocês algumas vezes. O tapete lambilame é muito bom, ele é muito interativo, é um tapetinho que você pode colocar, né, em diferentes lugares, na parede, no chão, enfim, que ele vai te ajudar de várias formas, por exemplo, você precisa acalmar seu pet pra tomar banho, e aquilo ele pode se tornar uma atividade legal pra ele. E também, o que eu mais uso aqui é pra deixar os animais sozinhos, por exemplo. Então eu recheio o tapete, congelo e dou pra eles, eles passam muito tempo lambendo ali, porque como é um labirinto, eles custam a pegar tudo o que tá ali dentro, sabe? Então aquilo ali realmente toma muito tempo deles, e lamber é um ato que vai deixar o cachorro mais tranquilo, então isso é muito bom pro pet. Eu não posso deixar de falar aqui dos brinquedos de cabo de guerra pra um border collie. O cabo de guerra é muito bom, vai gastar muita energia mental, muita energia física, porque ele tá disputando alguma coisa. E isso é muito interessante pro seu cachorro. Nos brinquedos de cabo de guerra, né, eu posso aqui salientar os brinquedos de corda, os brinquedos de bola, mas tem um brinquedo em específico, que foi de todos os que eu já tive, o que eu mais gostei, eu já mostrei ele aqui no canal, que é, eu vou ter até que ler o nome dele, porque o nome dele é difícil. Ele chama Thug on Lay Y, que ele é da Paul Wise. Ele é um brinquedo muito bom, muito bom mesmo. Eu tenho aqui, ele tá de promoção na loja, então eu não encomendei jamais, porque ele é o melhor brinquedo. Porque o que acontece? Ele tem corda, ele tem bola, mas ele tem um elástico. Então, quando eu solto o elástico e os cães estão puxando a bola, o elástico vai e encosta neles. E aí a tendência é eles fazerem o quê? Eles verem que eles ganharam, né, e aí eles começarem a sacudir, e passam muito tempo ali sacudindo, sem que isso machuque eles, porque a corda, às vezes, vira um chicote, né, e esse elástico não. Então isso é muito bom, eu amo esse brinquedo e indico pra todo mundo. E por último, eu não posso deixar de citar aqui, né, os brinquedos que vão simular a caça real, né, que são os melhores brinquedos pra border collie, que aí seria os frismes, né, que me destaca, que é sempre o da Kong, pelo material que ele é feito, né, porque a gente tem muitos outros aí, de um material muito mais frágil e tudo mais, mas dos que eu conheço, o da Kong é o melhor, é o que não destrói, né, e eu preciso falar pra vocês de bola, né, border collie ama bola, e bola é um brinquedo simples, um brinquedo barato, que você encontra em qualquer lugar, eles gostam de bola, geralmente, de qualquer tamanho, né, mas obviamente que é bom você comprar uma bola, a partir ali de 70 milímetros, porque pode acontecer, né, de uma bola muito pequena, ele acabar engolindo, enfim, ou então entrando na boca dele com muita força, machucando, mas as bolas são excepcionais, e bola, gente, não tem muito o que falar, você pode comprar tanto a bolinha mais barata, que tem, como você pode comprar bolas da Kong, né, que a gente tem aí, bolas boas, desde a Furacompete, que você vai pagar aí, em torno de 30, 35 reais, LCM, também é mais ou menos esse mesmo preço, são bolas maciças, a gente adora aqui, tá, é, porque as bolas maciças, elas demoram, pra, pra estragar, elas são bolas que, é fácil de você jogar longe, porque elas são mais pesadas, e são bolas que quicam, né, então isso pra eles, é muito legal, então eles gostam muito, e também aqui, a gente usa muito, quando a gente vai brincar em água, a bolinha da Jumbo Pet, que é uma bolinha de espeto, né, por que que a gente usa ela? Porque ela é leve, ela tem muito ar dentro, né, e aí a gente joga na água, ela não afunda, porque a bola maciça afunda na água, e essa bolinha não afunda na água, e os cães amam essa bolinha, então por isso a gente tem algumas dela aqui também, mas também você pode querer investir uma bola, é, mais cara, né, como uma bola da Kong, por exemplo, mas aí você vai acabar despendendo em torno de 130, a 150 reais numa bolinha, não acho tão viável assim, até mesmo, porque bolinha perde muito, né, a gente vai brincando, de repente a bola perde no meio de uma tagal, a gente não quer mexer lá, pra poder encontrar a bola, ou qualquer coisa nesse sentido, então bolinha é algo que realmente, eu não invisto, não coloco muito dinheiro numa bola muito boa, a não ser que eu encontre alguma coisa, muito específica, muito interessante, mas é isso então gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero ter te ajudado, pra você não errar dessa vez, tá, pra comprar os presentinhos aí, do seu Border Collie, eu sei que muitas pessoas gostam de ursinho de pelúcia, mas a gente vai falar sobre ursinho de pelúcia, na terça-feira que vem, então assista esse vídeo também, tá, eu não indico pra Border Collie assim, fortemente, mas vocês vão entender por que melhor, no vídeo de terça-feira, lembrando que todos esses produtos que eu citei aqui, a gente tem na nossa loja, e você que é um seguidor, tem desconto, eu vou ficando por aqui, beijo, pra semana que vem, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí